Outro lançamento que chega nesta terça-feira para a Playstation 4, Xbox One, Switch e computador é o Game After Party. Controle os melhores amigos Mila e Lola que estão em uma aventura pelo mundo dos mortos. A meta deles é voltar para a Terra e para isso vão fazer coisas que até o diabo duvida. Você sabe, irmãos psico-relativos. Mas até mesmo chegar nesta-feira, os perigos vão ter que lidar com a rádio de rádio, a lava swamps, os fanáticos da Force Circle. Eu quero dizer, esses idiotas completamente não sabem o que estão chegando. Eu preciso de uma bebida. Ele está falando conosco?